Olá galerinha, hoje o vídeo de hoje vai ser o que? Vai ser brincando com a nossa cachorra Então já deixa o seu like, se inscreva e vamos pro vídeo Você está soltando o pelo, você está mudando Vai cá, vai cá agora Vem pra cá Vem Vem aqui Você vai dar salveu todo dia no pita Vem no pita Vem no pita Aqui no pita Vem no pita Vem no pita Vem no pita Veja Onde está no pita Vem no pita Vem no pita Eu Давай dibando Pita Vem no pita Aqui Aqui, Lupita, velha! Deixa que cachorro maravada. Vem pra cá, vem! Aqui, Lupita! Eu, eu! Se calhar eu! E agora, Lupita? E agora? Eu, eu, eu! Eu, Lupita, eu! Ela remodeu! Ela remodeu! Sim, mas ela me escolheu! Não foi disso! Fala minha, desculpe, ela remodeu! Eu, 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 eu! Eu, eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, eu, eu!